morri tudo bem ah tudo bem ah não foi o split então tudo bem é rapidinha coisa rápida aqui ó é a vontade de jogar tudo bem nada demais aí por exemplo a gente tem um power up que é como se fosse um como eu posso dizer um negócio de velocidade é como se fosse lá um um restinho de alguma coisa que é esse que eu acabei de pegar o segundo nós temos também aquela seta que é o tipo um laser esses dois laser que sai da bolinha o que mais um míssil é esse aqui que eu simplesmente peguei vai gerar muito leg um que tem umas bolinhas que seria um ataque um pouco mais meio que localizado no inimigo então ele não é muito útil em algumas ocasiões o que você mais usa na primeira fase seria esse aqui da dos lasers e tem o outro também que é como se fosse um um negócio tipo uma sei lá uma queda d'água uma coisa assim que que ele vai dos dois lados em cima e embaixo e segue até o final da tela e destrói tudo tudo que tem e também é por dps não tipo por por tiro e é muito bom em quase toda a aqui o primeiro chefe é só você encostar nele com a bolinha e ficar atirando um pouquinho a segunda fase eu acho que é uma das mais complicadas do jogo porque tem esses peixes que ficam voando e se você demorar muito eles ficam meio que quicando para cima e para baixo ou eles uma hora eles focalizam em reto aí você pode ser meio que morre instantaneamente aqui esse poderzinho que vai dos dois lados em cima e embaixo ele é muito útil porque você pode ficar meio que spamando óbvio que causa lag mas ele é muito útil bem o que a gente mais precisa para uma run desse jogo seria de velocidade que é o que esse power up estranho que eu não sei como descrever ele faz a cada um que você pega ele pega uma mais velocidade não sei porque eu estou atirando que é só ficar aqui em cima que os bichos eles não te acertam se você ficar muito em cima se você ficar na altura deles ou um pouco acima eles não te atingem e você não leva dano nem morre e tudo nesse jogo está aqui se vocês puderem perceber aí nós temos essa bolinha que a mesma ideia da bolinha que você usa na frente ou atrás você pode gerenciar isso apertando o ar e dando a volta por cima ou por baixo não é tão difícil aí é que a gente para de atirar um pouco a gente manipula o bichinho que vai vim para ele o mais baixo possível porque a gente vai querer continuar com esse power up de que causa lag é porque a gente vai abrir caminho aqui nesse bichinho embaixo aqui que nascem aqui e aí tem que evitar pegar esse aqui também e aí e aí e aí e aí e aí e aí aqui é só ficar mais ou menos essa altura e aí nada muito complicado é que carrega o poder já ele causa um dano a mais dano extra tenta ficar o máximo para onde o boss vai spawnar e aí você quando você tiver aquela barrinha de poder no máximo você solta que ela vai meio que soltar uns quatro negocinho preto que causa muito dano então isso aliado a bolinha que dá dano por segundo é extremamente útil e aí e aqui na terceira fase é só você decorar mais ou menos a posição dos bichinhos por exemplo essas naves normais na parte do meio ali em cima ela ela solta as minhoquinhas então você não pode encostar nelas que é perigoso é só você saber onde eles vão soltar normalmente entre em torno de duas ou três e os bichinhos sempre nascem aqui na frente ou aqui na frente não ali atrás ou aqui na frente é o spawn é o mesmo de sempre aqui eu prefiro meio que pegar o lag para destruir todas as as armas inimigas da nave porque isso ajuda muito dois três e os spawns também são os mesmos são três inimigos sempre aqui eu vou ser ousado e destruir isso aqui para um pouquinho mais rápido porque aqui não causa lag né tem que acelerar um pouquinho o jogo aqui a mesma coisa e safe já que eu tenho a bomba ela também dá um DPS de quatro quatro bolinhas então nada muito a se temer aqui sempre vai ter uma vida dois, três e estamos chegando no final da terceira fase aqui a gente pegaria os lasers mas eu prefiro não pegar porque o boss você pode meio que entrar nele e sempre o padrão do boss é o mesmo a não ser que você demore muito aí começa a complicar um pouquinho gente então não tem muito problema se falar aqui é só não fazer muita caca bem bem agora ok hora do boss tenta ficar aqui no máximo na esquerda descendo aqui aí você vai ter o boss uma arma dele e tá meio que ficar junto mas sem encostar nessa parede que ele entra que ele dá a volta terceiro boss feito quarta fase aqui é uma fase que se você morrer no começo sem ter o checkpoint que o jogo tem o checkpoint algumas fases o jogo te dá checkpoint tipo no começo não no começo mas um pouco depois pegar esse aqui para diminuir o lag nessa fase nessa parte então é só tomar cuidado aqui só prestar atenção e jogar um pouquinho o jogo que você não morre muito e não perde tanto tempo assim claro que você pode tentar agressivar algumas partes mas eu acho que não compensa tanto se você não conhece muito o jogo por exemplo você pode ir safe em algumas partes e arriscar em outras que salva meio que um tempo se você não fizer muita caca aqui eu mato esse inimigo e taco a bolinha para trás porque vai vir uma parte meio complicada que eu sempre tenho um problema especialmente com ela no meu pé ou na frente da nave ainda mais com velocidade alta você pode se confundir e pode te atrapalhar ela tipo aconteceu agora tudo bem tudo bem eu morrer aqui não perde tanta coisa a não ser as duas bolinhas ali fica até mais fácil se você for ver em questão de velocidade é só tomar cuidado essa aqui na minha opinião é uma das piores partes da run porque você não pode ir rápido nem fazer muita coisa porque senão dá ruim como aconteceu antes que eu tentei apressar as coisas e morir então cuidado com esses bichão aí que eles são bem chatos aqui vai ter mais um bichinho de power up aqui se quiser carregar pode ser o chefe aqui é basicamente são três partes vocês escolhem aonde vão eu prefiro fazer essa porque ela me sinta um pouco mais confortável e aqui estamos na última fase que é uma das mais complicadas mas se você fizer uma uma estratégia no final uma quick kill dá pra ir tranquilo mas depende de RNG da parte final então pode demorar um pouco ou pode ir muito rápido aí depende do jogo aqui basicamente é só você tomar cuidado não muito segredo só pra ficar prestando atenção alguns bichos eles tem o spawn deles meio que certo por exemplo agora que eu acertei aquele do power up veio um bichinho mega rápido aquele lá é certeza que vai acontecer aquilo 100% mesma velocidade mesmo ângulo mesmo tudo aqui já chegamos na metade da fase que é onde começa a parte do escorpião então aí é só tomar cuidado e por cima que antes eu ia pelo meio e me dava muito problema aí eu falei ah deixa eu tentar algo diferente aí por cima eu descobri que é um pouco mais fácil aqui a gente fica em cima e desce na parte de baixo pra conseguir passar de boas aqui tem um bicho de power up que ele te mata se você não tiver cuidado ok aqui eu vou tentar fazer um negócio que é me posicionar perto do portão que eu consigo atirar os lasers perto do bicho do último boss mesma coisa do outro lado gg easy world record porque só tem eu jogando isso creio eu que se eu não morrer direito não morrer muito dá pra dá pra dá pra pegar 11 minutos 12 11 minutos e pouquinho é de boas é please só tem eu não conta valeu gente pelo gg's na real se eu não morresse era pra pra ser um 12 mas tá bom o primeiro segundo level foi mais ou menos foi ok por causa que né deu ruim e é isso please não conta mesmo word record de uma pessoa não conta é só um pb normal e é só um tremão ou um pb normal ou outro lado como você não fica